Por que vivemos num mundo tão caótico hoje? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre o porquê desse caos? Sobre o porquê dele? Vamos partir do seguinte ponto. O caos é resultante do próprio modo complexo dos seres humanos pensarem, agirem e viverem. O caos anda de mãos dadas com a complexidade mental, a complexidade intelectual, a complexidade existencial. Pessoas complexas vão dar origem a um mundo caótico. Se nós queremos a paz e a tranquilidade, nós precisamos partir de um outro princípio que é antagônico da complexidade, que é o seu contrário, que é a simplicidade. A paz na vida e sociedade só vai surgir o dia que as pessoas se tornarem simples no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. porque a simplicidade sempre vai dar origem a paz, a ordem, a tranquilidade, a harmonia. Só que a simplicidade não é apreciada pelas pessoas hoje, porque elas confundem a simplicidade com algo que não tem valor, que é simplório, que é incompleto. Vocês podem ver, alguém que apresenta raciocínios simples não é muito valorizado. As pessoas querem ouvir indivíduos que apresentem ideias complexas, ideias megalomaníacas. Quão mais megalomaníaco o sujeito é, mais apreciado ele é, e por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender a simplicidade, isso é para poucos. Para compreender a simplicidade, é necessário ter alcançado um nível de desprendimento das coisas inúteis. Quão mais as pessoas se encontram presas às coisas inúteis, mais complexas elas são, e mais complexas elas apreciam a complexidade. Então, esse é que é o grande drama do mundo atual. A solução está nas coisas simples, na simplicidade. E essa complexidade que as pessoas apreciam, por outro lado, vai fazer com que o estado caótico da humanidade se aprofunde cada vez mais. Porque pessoas complexas não conseguem se sintonizar com o universo, com a luz de Deus, com as leis espirituais. Pessoas complexas estão sempre ocupadas com coisas inúteis, e não com o essencial. Para resolver os seus problemas, não é preciso pensar, raciocinar e refletir de uma forma complicada. É necessário refletir da forma mais simples possível. É preciso ser simples ao máximo para resolver os seus problemas. Do contrário, o ser humano não resolve nada. Ele vai criando complicações cada vez maiores. Porque esses pensamentos complexos, essas ideias complexas, geram efeitos que são cada vez mais complexos. A complexidade gera a complexidade. Já a simplicidade gera a simplicidade. E a solução dos problemas está na simplicidade. Em ser alguém mais natural, ser alguém direto, objetivo. Alguém que enxergue a realidade como ela é. Por causa das suas ideias complexas, os seres humanos não enxergam a realidade como ela é. Mas procuram enquadrá-la dentro de suas ideias complexas. Então a realidade acaba sendo distorcida completamente. Porque os olhos dos seres humanos estão distorcidos. As suas ideias estão distorcidas. As suas ações são distorcidas. Então existe uma distorção gigantesca entre os seres humanos. E por causa disso que eles não conseguem enxergar as coisas na simplicidade. E também não conseguem resolver os seus problemas. Então o próprio Cristo sinalizou para isso. O que é o nascer de novo? O que é o nascer de novo? O que é o nascer para o espírito? É o nascer para a simplicidade? Para a verdade? O que é o novo ser humano que Cristo quis trazer ao mundo? É um ser humano simples que dialoga com a realidade. E não se contrapõe a ela como esse homem complexo. As pessoas hoje se contrapõem à realidade. Elas se recusam a aceitá-la como ela é. Querem reescrever a realidade segundo o seu modo complexo de pensar. E isso gera uma série de efeitos colaterais que tornam a vida humana caótica. Porque realmente não poderia ser diferente. Onde se adota o caminho da complexidade em vez do caminho da simplicidade. Então a simplicidade ela deve estar em tudo em nossas vidas. No modo de pensar. Na forma de enxergar as coisas. Na maneira de falar. E de se expressar. Porque uma pessoa que domina um conteúdo. Ela o explica de forma simples. De forma direta. Ela não precisa enrolar. Já aquele que não domina um conteúdo. Ele vai precisar lançar mão de uma série de pensamentos e ideias complexas. Para tentar convencer. Ou enrolar. Ou enganar. Porque quem não domina um conteúdo. Ele nunca vai direto ao ponto. Ele sempre vai precisar dar voltas em torno do objeto. Para matar tempo. E conseguir pegar a outra pessoa na desatenção. Assim que ele consegue convencer. Já uma pessoa que domina um conteúdo. Ela o explica de forma simples. De forma direta. E essa simplicidade faz falta na nossa vida hoje. Nós pensamos de forma complexa. Enxergamos as coisas de forma complexa. Falamos de forma complexa. E vivemos de forma complexa. Isso que é pior. Então. O ser humano. Ele cria tantos mecanismos complicados para resolver os problemas. Mas ele acaba criando outros problemas com isso. Para nós sanarmos o problema. Ou os problemas. Nós precisamos atacar a sua raiz. De forma simples. De forma objetiva. De forma direta. Mas as pessoas não se capacitam a isso hoje. Porque preferem ser complexas. Preferem. Não conseguem dar valor à simplicidade. Porque são superficiais. Pessoas superficiais. Pessoas superficiais. Se apegam. As megalomanias. As complexidades. E pessoas profundas. Pessoas profundas. Elas exigem a simplicidade. A vivem. A praticam. E a expressam. Essa é outra característica. A simplicidade. Ela é profunda. 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 Pessoas profundas. São pessoas simples. E pessoas superficiais. São pessoas complexas. Porque. Quem não tem um conhecimento. Razoável. De si mesmo. E das coisas. Ele vai tagarelar. Apenas. Ele vai falar. Falar. E falar. E se utilizará. De reflexões. Raciocínios. Ideias. E pensamentos. Complexos. Para tentar. Convencer. Os outros. De uma coisa. Que ele próprio. Não entende. Que ele próprio. Não compreende. Então essa é. A grande contradição. E o nosso mundo. Hoje. Gira em torno. Da complexidade. Em torno. De pessoas. Complexas. Vivemos num mundo. Elaborado. Por pessoas. Complexas. Que no fundo. Não entendem. Das coisas. Não entendem. Das coisas. Mas apresentam. Soluções. Soluções. Que geram. Novos. Problemas. Porque apenas. A simplicidade. Oferece. Soluções. E não. A complexidade. A última. Gera. Novos. Problemas. E daí. Vive-se. Numa. Cadeia. Infinita. De problemas. De problemas. Como é o nosso. Caso. Hoje. A humanidade. Ela não vai. Reencontrar. O seu caminho. Enquanto. Que os seres humanos. Não se tornarem. Mais simples. E viverem. De forma. Mais simples. Em harmonia. Com as leis. De Deus. Com a luz. É preciso. Ser mais intuitivo. Sentir. As coisas. Nas suas profundezas. Nas suas profundezas. Esta é a simplicidade. Que confere ao ser humano. A capacidade dele compreender a realidade. E viver em harmonia com ele. Com ela. Do contrário. Ele vai apenas pensar e refletir de forma complexa. E vai entrar em choque com a realidade. Os seres humanos hoje vivem em choque com a realidade. Porque são demasiadamente complexos. E a vida por outro lado. É muito simples. É muito simples. Só que os seres humanos. Não vêem graça nessa simplicidade. Porque se tornaram demasiadamente megalomaníacos. Somente a megalomania. Ainda chama a atenção das pessoas. E não a simplicidade. E enquanto isso. Os problemas humanos. Aumentarão cada vez mais. Continuarão aumentando. Até que o projeto da humanidade. Desmorone em um determinado momento. Porque o destino dessa complexidade. É a autodestruição do processo humano. Não existe outra possibilidade. Certo gente. Obrigado pela atenção. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.